Tá bagunçando minha vida Fazendo confusão na minha cabeça Tá dominando o meu mundo Mudando tudo por incrível Que pareça tá andando em minha estrada Tá vindo em minha direção A gente vai bater de frente Vai explodir no peito amor e paixão Paixão quando explode é um mistério Mistério que não dá pra explicar E o amor vira nuvem de desejo Esperando um beijo pra desaguar Paixão quando bate de verdade A gente encara a realidade Perde o medo de sofrer Fica louco, bobo, afavora Bebe, grita, canta, chora E não consegue esconder Paixão quando bate de verdade A gente encara a realidade Perde o medo de sofrer Fica louco, bobo, afavora Bebe, grita, canta, chora E não consegue esconder Quando o amor é pra valer Tá bagunçando minha vida Fazendo confusão na minha cabeça Tá dominando o meu mundo Mudando tudo por incrível Que pareça tá andando em minha estrada Tá vindo em minha direção A gente vai bater de frente Vai explodir no peito amor e paixão Paixão quando explode é um mistério Mistério que não dá pra explicar E o amor vira nuvem de desejo Esperando um beijo pra desaguar Paixão quando bate de verdade A gente encara a realidade Pede o medo de sofrer Fica louco, bobo, afavora Bebe, grita, canta, chora E não consegue esconder Paixão quando bate de verdade A gente encara a realidade Pede o medo de sofrer Fica louco, bobo, afavora Bebe, grita, canta, chora E não consegue esconder Quando o amor é pra valer Paixão quando bate de verdade A gente encara a realidade Pede o medo de sofrer Fica louco, bobo, afavora Bebe, grita, grita, canta, chora E não consegue esconder Quando o amor é pra valer Quando o amor é pra valer Quando o amor é pra valer Então